Olhando esta mãe toda tranquila já em casa, amamentando o pequeno Pietro de apenas dois dias, nem parece que ela passou pelo maior desespero da sua vida para tê-lo nos braços. Ela falava para a minha prima, eu não vou conseguir chegar na maternidade, eu não vou, ela não, aguenta mais um pouco. Aí eu pedi para ela tirar a minha calcinha e o Pietro veio. Dentro do carro? Dentro do carro. A Fernanda foi o anjo que saiu de Cachoeira do Sul, onde mora e trabalha, para tirar férias em Florianópolis, cidade da Tainá. Na verdade eu botei a mão e achei que era a cabeça, daí minha prima não estava deixando eu olhar para mim e não ficar assustada. Aí quando ela viu ele já estava com o pé para fora, aí ele ficou com a cabeça trancada. Aí foi de onde a Fernanda veio e ajudou a gente a tirar ele. Pietro Henrique Albino Palma nasceu dia 1º de fevereiro de 2022, em plena Avenida Beiramar Norte, em Florianópolis, Santa Catarina, pesando 3,3 quilos e 380 gramas e medindo 52 centímetros. Sua parteira foi a cachoeirense Fernanda Quevedo Alves. A enfermeira que tem 15 anos de carreira disse que colocou em prática toda a experiência dos 7 anos de atuação na UTI neonatal do Hospital de Caridade e Beneficência. Agora ela vai compartilhar esta experiência inesquecível na sala de aula para os alunos do curso de Enfermagem da UBRA. Na terça-feira de manhã, fazendo uma caminhada na Beiramar Norte, vi que um carro adentrou os canteiros da Beiramar Norte. E aí eu comentei com o meu namorado, vamos lá ajudar, porque eu acho que tem alguém passando mal e não estão conseguindo tirar do carro. Quando eu cheguei no carro, era uma moça, um trabalho de parto, né, em período expulsivo, como a gente fala na área da saúde, já com as pernas do bebê para fora, o que já é difícil porque era um bebê pélvico podálico, né, o bebezinho primeiro nasce a cabeça, nesse estava o contrário, estavam as perninhas para fora. Então eu tive aqueles segundos que tu pensa e agora eu tenho que fazer alguma coisa, né. Primeira coisa eu pensei, tem luvas, falei para o Uber, né, que ela estava no motorista de aplicativo Uber, no carro, e aí ela disse não, eu estava de top, tirei minha camiseta e tentei, auxiliando nas manobras para o nascimento do bebê. Ela gritava muito, estava desesperada, queria que ajudasse, muita dor, quase desmaiando, sem forças, então eu pedi para o prego me ajudar um pouco nas manobras, para ajudar ela a fazer força. E teve o nascimento do bebê. Quando o bebezinho saiu, ele não chorou, estava branquinho, não tinha estímulo de choro, de movimento, então eu tive que auxiliar nas manobras, né, de estímulo tátil, que a gente tenta primeiro, eu não tinha como verificar a frequência cardíaca dele, então mesmo com estímulo tátil ele não chorou, eu iniciei as compressões cardíacas e pedi para o primo da mãe me auxiliar para fazer a respiração boca a boca no bebê, e o meu pensamento era, meu Deus, chega os bombeiros, chega o SAMU, essa criança não vai responder, né, de desespero também, mas na hora a gente não tem muito tempo para pensar. Quando ele chorou, né, e deu o primeiro suspiro, foi uma emoção muito grande. Logo que ele deu o primeiro choro mais forte, os bombeiros já estavam chegando, então, para levar a mãe e o bebê para o hospital. Quero agradecer a ela por ter salvado a vida do meu filho e a minha também, porque eu também podia ter acontecido alguma coisa comigo, né. Espero que Deus abençoe ela e que tudo dê certo na vida dela. É, assim, são segundos mentais, assim, na nossa cabeça que a gente costuma pensar e agir e eu acho importante ressaltar, né, que na nossa profissão a enfermagem não tem habilitação para fazer esse tipo de parto, né, pélvico, podálico, mas uma situação de emergência. Assim, eu não tinha como não fazer nada, né, tinha que auxiliar aquela mãe e o bebê. Fico muito feliz dessa repercussão também e de ter tido um final feliz que a gente possa compartilhar essa experiência. E uma situação que eu vou lembrar sempre, assim, vou ter muito para contar para os alunos, eu falei para eles até quando chegar aí, né. Porque é uma situação que tinha tudo para dar errado, para ser muito triste, uma tragédia, né, e graças a Deus fui, fico muito feliz. Me sinto abençoada, assim, que deu tudo certo para a mãe e para o bebê. Quando que tu volta em Cachoeira? Porque preciso te contar que eu estou com 10 semanas, então eu te quero perto, viu? Segunda-feira eu já estou aí. Opa! Viu? Coisa boa, agora eu estou mais tranquila, eu brinquei aqui na redação e disse eu quero ela aqui em Cachoeira. Ah, pode sim, tá.